Quando uma artista do tamanho de Milton Nascimento anuncia a última sessão de música, fãs de todos os cantos começam a chegar a Belo Horizonte. Pra ver de perto o show que encerra amanhã a carreira desse gigante nos palcos. Foi um passeio musical... Você na cabeça, o sol... Cruzando a Belo Horizonte, que conta a trajetória do Clube da Esquina e do Milton Nascimento. Saber mais da história, né? Vivenciar, estar dentro desse momento é muito importante. Eu tô muito emocionada. Essas amigas vieram de Salvador com os filhos. A gente tá fazendo 30 anos de formadas, amizade de 34 anos. E resolvemos comemorar aqui, né? Vivenciando esse último show de Milton, a nossa amizade de 34 anos. Teve parada no Museu Bar do Clube da Esquina. O movimento musical que o Milton criou nos anos de 1960 aqui em Minas, com Toninho Horta, Wagner Tiso, Lô e Márcio Borges, Beto Guedes. Isso aqui, pro Carlos, é um palco sagrado. Nesse palco já pisaram todos os artistas. Você olha pra parede e você vê fotos. O que você sente aqui, a energia desse lugar é muito sensacional. Tá sendo um aquecimento pro show de amanhã. Os fãs passaram a tarde aqui assim, cantando as músicas do Milton Nascimento e celebrando essa oportunidade de estarem aqui em Belo Horizonte pra assistirem ao último show do Bitoka. E teve, foi esforço pra estar aqui. A Monique veio da Bélgica. Comprei o ingresso e falei, não sei como vai ser, se eu vou conseguir chegar, mas deu pra chegar. Tudo por Bitoka. Tudo por Bitoka. E o de Nelson? Ele veio de moto do interior de São Paulo. Fez uma paradinha em Três Pontas, no sul de Minas, onde o Milton cresceu. E olha que sorte. Lá eu tive a felicidade de conhecer uma das irmãs do Milton, que é a Beth. Me convidou pra tomar um cafezinho dentro da casa. É uma das viagens da sua vida? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Na esquina onde Milton compôs tantas músicas ao lado dos amigos, um brinde aos 60 anos de carreira. Quando eu e o Bitoka compunhamos uma música, a gente chamava nossas músicas de nossas filhas. E a cada nascimento de uma filha, a gente comemorava batizando-as com uma batida de irmão. Que ele tá dando um tempo dos palcos, mas ele jamais vai abandonar a música. A música é a alma dele, é a nossa alma. E ele jamais vai abandonar a alma dele por aí. A música é a alma dele, é a nossa alma.